Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no canal Dessa vez aqui ó, com o tape aqui, a segunda parte do tape da Philips Eu estive conversando com os colegas aí, eles me deram o seguinte conselho Antes de trocar os RCA, trocar os fusíveis primeiro, ver como vai ficar a qualidade Aí se acaso continuar ruim, aí eu troco os RCA Tá, vamos lá então aqui, esse vídeo aqui vai ser bem rápido Eu comprei os dois fusíveis novos, vou estar colocando aqui Só lembrando que a limpeza da placa já foi feita Coloquei um aqui Colocar outro aqui, aqui aqueles fusíveis mais reforçados Tá bonitinho aqui Então, só o momento que tivermos assim, esse vídeo aqui vai ser um 2 em 1 Porque pra testar o tape, como vocês podem ver aqui ó Ele não tem tomada, ele é esse plugzinho aqui Então eu já vou colocar também o Tani aqui Eu vou montar ele aqui rapidão E vou estar com a Tani e vou testar os dois rapidinho aqui Só vou ligar pra ver se sobe coisa aqui no MLCD dele Voltamos aqui aqui ó Vamos ver aí, beleza? Só um momento Só pra estar colocando mais um fusível de fita ali no canto Esse aqui ó, pode ver que até o filamento ele é um pouquinho mais forte Deixa eu jogar isso pra cá E fica lá no canto Esse aqui vai ser mais chatinho de colocar Então, deixa eu só tentar colocar aqui Colocou aqui Empurra pra cá pra ficar certinho Tá certo ali ó Agora eu vou ligar os dois aqui e vamos ver qual vai ser o resultado Se explodir já sabe né Sem chance, já paro aqui com o restauro e mando embora E possivelmente em breve eu vou também estar trazendo outro som aí Então não sei se é E ver o que a gente vai poder fazer Então galera, voltamos aqui Chegou a hora da verdade aqui Vamos saber se vai funcionar, se não funciona Então ó É um, dois, três e Ó a parte de cima aí Funcionou E agora a parte que não funcionava que era o tape Vamos ver se vai funcionar Em um, dois, três Opa Pelo jeito aí voltou a funcionar É claro, eu já tinha sabido Eu fiz um pequeno teste antes E aqui não tá funcionando Porque o botão do play não tá Não tá fazendo nada Então eu não consigo saber Se ele tá Aqui eu mexer aqui um pouco Aqui no cabeçote Ele Ele deu sinal aqui no amplificador Como tá sem caixa de som E não tá tendo entrada de áudio Nem nada Então aqui embaixo não se mexe É natural isso Então agora só resta aí O toca disco Vamos ver o toca disco aí Vamos ver se Trocando o fusível aí Vamos ver se melhora aí Se ele começa a funcionar Então se você gostou Deixe seu like aí Não se esqueça de se inscrever no canal Para receber as novas notificações E falou